Olá, tudo bem? Espero que sim. Desculpe-me pela ausência no canal e lá na conta do Twitter por esses dias, questões particulares. Enfim, estamos aqui, vamos falar de futebol, vamos falar de um assunto bem interessante que já está virando polêmica nas redes sociais. Trata-se do confronto entre Flamengo e Palmeiras na temporada de 2021. Sim, é provável que este confronto ocorra muitas vezes. De um lado, muitas pessoas sustentam que o Flamengo não joga tudo isso. De outro, muitas pessoas também sustentam que o Palmeiras não é tudo isso, longe disso, muito longe disso. É claro que quem pensa isso é, sobretudo, o torcedor de uma equipe e de outra. Natural que alguns jornalistas também estejam falando disso e alguns deles, inclusive. A meu ver, abordando muito mal essa questão, sobra subjetividade na análise de uma equipe e na análise da outra equipe também. Bom, de cara, vamos pontuar o seguinte. Flamengo e Palmeiras são hoje as duas grandes equipes do futebol do Brasil. Sim, as duas melhores equipes hoje do futebol do Brasil. Até porque são as duas equipes mais prontas do futebol brasileiro. Bem, e o Galo e o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro pode se encostar nessas duas equipes. O Atlético Mineiro, juntamente com o Flamengo e o Palmeiras, tem hoje, para mim, os três melhores elencos do futebol do Brasil. Mas o Galo tem uma desvantagem neste momento, que é o fato de que, enquanto equipe, precisa de muito mais ajustes, precisa de muito mais construção. O Galo precisa de construção, de uma tal construção que a gente já vê no Palmeiras, de uma tal construção que a gente já vê também no Flamengo. Mas, enfim, quem venceria o confronto? Quem seria favorito neste confronto fantástico entre Flamengo e Palmeiras? Quem seria favorito? Eu sempre digo que quem favorita uma equipe ou outra é o campo. E é claro que o campo favorita uma equipe ou outra, na maioria das vezes, a partir do trabalho de uma comissão técnica ou de outra. E aí a gente precisa tocar nas comissões técnicas de Flamengo e Palmeiras. Falarmos sobre o trabalho de Rogério Senne e Abel Ferreira também. Mas, sobretudo, do modelo de jogo, porque é muito complicado falarmos aqui, olha, o Flamengo é favorito, o Palmeiras é favorito. É mais fácil abordarmos o modelo de jogo, a forma como cada equipe joga. Olhamos para estes modelos e vermos quais são os problemas e também quais são as suas vantagens. A partir daí, acho que a gente pode ter alguma sinalização de quem, de qual equipe a priori poderia ter um favoritismo em relação a outra equipe. Vamos lá, vamos lá. Bom, quando olhamos para o modelo de jogo do Flamengo, a gente percebe que este modelo é ofensivo. Na maior parte do tempo, a equipe gosta de tramar na área dos seus adversários. Na maior parte do tempo e dos jogos e das partidas, o Flamengo gosta de ter a bola. Tem uma aposta de bola bem maior do que os seus adversários dentro de campo. Este Flamengo, portanto, é uma equipe muito ofensiva. E o que sustenta essa ofensividade flamenguista é o caráter dos seus jogadores. A maior parte deles são jogadores que têm uma verve ofensiva mesmo. O que sustenta também, não somente essa ofensividade, mas a qualidade do jogo flamenguista é a qualidade do seu elenco. E aí a gente toca numa questão. O Flamengo tem mesmo esse elenco fantástico? O Flamengo tem mesmo hoje esse grande elenco que você está falando e tal? Para mim tem. Para mim, eu vou mais longe. Não somente no Brasil. Para mim, o Flamengo tem um dos melhores elencos hoje do futebol das Américas, da América Latina, das três Américas. Um dos melhores. Ah, mas quando teve um jogador lesionado, o Senna olhava para o banco e tal e tal. Continua a ter um dos melhores elencos do futebol da América Latina. Ah, mas tinha um zagueiro ou outro que estava falhando. Continua a ter esse elenco, gente. Mesmo com um outro falhando, esse um ou outro que foi buscado porque em algum momento se destacou em sua equipe anterior no futebol do Brasil. Não é isso? Bem, mas não é somente por isso. É também, e aí eu vou tocar num ponto que muita gente discorda, o Flamengo tem um grande elenco, na minha opinião, também em função da categoria de base. Sim. Eu sei, por exemplo, que há algum tempo atrás o Rodrigo Muniz era para ir para a Itália. A Itália tinha clube italiano de olho no Rodrigo Muniz, assim como de olho em outros garotos da base flamenguista. Então muita gente acha que essa base não é tudo isso. Não tem essa qualidade toda. Eu discordo. E discordo por quê? Porque eu vejo um problema na transição desses garotos para o elenco principal. E isso diz muito sobre o que é a qualidade do jogador que sobe da quinteira para o elenco principal. A transição, quando a gente fala de transição de categoria de base, ela não costuma ser um problema tão grande na transição de um garoto de uma categoria para outra lá na base. Mas costuma ser um problema, sobretudo, na transição do sub-20 para o elenco principal. Por quê? Porque há uma integração bem maior entre os vários técnicos da base, em detrimento desse entendimento entre o técnico do elenco principal e o sub-20. Em geral, o dono do banco de reservas, o comandante do banco de reservas da equipe principal, que muitas vezes acha que é o dono da situação, enfim, ele não tem muita humildade para gerar esse diálogo, para bancar esse diálogo com o cara que comanda o banco de reservas do sub-20, do seu clube. Acho que a transição no Flamengo responde muito por essa observação que a gente tem tido dos jogadores da canteira que sobem e que não estão rendendo muito bem. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Martelzinho que entra e não joga, e outros jogadores ali da canteira flamenguista, isso tem muito a ver com o trabalho da comissão técnica do Flamengo. Tem muito a ver com o senhor Rogério Senne, é isso mesmo. Que, aliás, muito sustenta o que tem que continuar no Flamengo. Eu já estou quase que aceitando que isso realmente tem que acontecer, porque o tempo está passando. Mas, na minha opinião, o Flamengo perde uma oportunidade, neste momento, em manter o Rogério Senne. Eu não acho que o Rogério Senne fez um trabalho tão bom assim. Acho que, em momentos-chave, ele não foi o técnico que o Flamengo precisava. Ah, mas a equipe foi campeã também por causa do elenco. Porque o elenco é tão bom que, às vezes, ele responde muito mais. É claro que o Rogério Senne teve, por exemplo, a coragem de colocar o arão na zaga. Neste momento, ele foi bem ossório. Ele foi bem o Juan Carlos ossório, que é uma das suas influências. E, quando o Rogério Senne chega no Flamengo, o que se esperava dele era, sobretudo, que ele fosse esse técnico corajoso que resgatasse o que há de Juan Carlos ossório. na sua forma de ver futebol. Infelizmente, isso aconteceu, a meu ver, em pouquíssimas oportunidades. Exemplo. O ossório é um tipo de técnico que, quando o jogador da sua equipe principal não está rendendo, ele manda para o banco de reservas. Cadê a coragem do Senne para colocar o Everton Ribeiro, em alguns momentos, no banco de reservas? Isso, inclusive, é importante para um jogador como o Everton Ribeiro. Porque um cara, quando ele é titular, ele sabe que ele sempre vai ficar na equipe, independente daquilo que ele está jogando, ele pode se acomodar. É necessário que um cara desse, às vezes, vá para o banco de reservas, até para que isto mexa mesmo, com o seu brilho, com a sua moral, com a sua personalidade. Então, acho que o Senne não tem muito essa coragem. Assim como não tem, por exemplo, a coragem de bancar dois centroavantes em alguns momentos. Em vez disso, ele banca o discurso falacioso de que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Então, tem dois problemas na forma como o Flamengo joga. Há dois problemas no modelo de jogo do Mengão. Um deles é, há inúmeros problemas defensivos, que ocorrem, sobretudo, pelo setor direito, que é o setor do Isla. O outro problema, a dificuldade de se aproveitar das chances de gol criadas e não convertidas. Vamos ao primeiro problema. Ele não ocorre apenas por causa do Isla. O Isla, neste modelo de jogo do Senne, ele praticamente é um atacante. Quando o sistema de jogo de uma equipe necessita que o seu lateral seja praticamente um atacante, esse sistema de jogo precisa dar conta do espaço deixado lá atrás por esse lateral. Então, é muito mais culpa do sistema defensivo, que é parte do modelo de jogo da equipe, do que do Isla. É necessário que o sistema defensivo dê conta de proteger o setor do Isla quando ele está atuando como atacante, porque é injusto com o Isla achar que ele é o único culpado. E isso passa pelo trabalho também da comissão técnica. Esse problema aconteceu muito em 2020. Insistiu em persistir no Flamengo. Vai acontecer em 2021. É importante que não aconteça, porque foi um grande problema e o Palmeiras pode tirar vantagem desse problema do Flamengo. O outro problema é a questão de tramar, tramar, criar muitas jogadas e não aproveitaram-se delas. Isso passa muito também pela coragem de tirar um jogador que não está funcionando, Everton Ribeiro. Passa muito, inclusive, por bancar sim dois centroavantes, porque, inclusive, um dos centroavantes costuma se aproveitar muito mais das oportunidades criadas quando ele tem o amigo dele em campo. Então, o jogo do Gabigol muitas vezes melhora com a presença do Pedro, inclusive. Então, se estava faltando gols, era necessário que os dois jogassem juntos em muitos momentos. Então, esse problema o Flamengo também precisa resolver. Por quê? Porque muitas vezes o Flamengo levava gols, inclusive. Por que não vencer partidas? Por que não fazia gols? Quando a gente olha para esse modelo de jogo, a questão que fica é o seguinte. Ele vai evoluir? O trabalho que aconteceu, que está acontecendo a partir do final da temporada de 2020 já mostra, já sinaliza que esse trabalho, que esse modelo de jogo vai evoluir, resolvendo, ortenuando, esses dois problemas sérios que o Flamengo tem deixado dentro de campo? Não dá para saber. Por quê? Porque os jogadores que estão indo a campo não são os titulares, necessariamente. Vamos para o Palmeiras. E o modelo de jogo do Palmeiras? Bom, esse modelo de jogo ele é, sobretudo, pautado na proteção do primeiro campo e vamos sair para o contra-golpe se aproveitando da bola longa, da velocidade da equipe e de outras questões. Mas, sobretudo, um contra-golpe qualificado que usa a bola longa, um jogo que foi muito marcado em vários momentos, mundial de clubes, por exemplo. Mas o modelo de jogo do Palmeiras não passa somente por isso, passa por um outro ponto que acho que pode ter muito a ver com a evolução, inclusive, desse modelo palmeirense. Esse modelo de contra-golpe do Palmeiras passa também pelo aperfeiçoamento daquela ideia, daquela prática de tirar vantagens da brecha que o seu adversário deixa dentro de campo. Então, é um modelo especulativo que usa muito isso também aproveitar-se muito bem das brechas que o adversário deixa em campo. Ao contrário do que muita gente pensa, acho que o Palmeiras foi muito bem na final da Libertadores contra o Santos. o Palmeiras praticamente tirou do Santos aquilo que o Santos tinha de jogo ofensivo, que era o jogo pelo lado do campo e, em alguns momentos, aquela trama que acontecia a partir da associação de jogadores santistas ali no centro do campo. O Palmeiras praticamente acabou com o jogo ofensivo do Santos, acreditando que o seu modelo ia funcionar, funcionaria, se tivesse uma ou duas oportunidades de gol. Tive uma grande oportunidade e fez o gol. mas acho que esse modelo mostra sinais de evolução sobretudo no final da Copa do Brasil nos dois jogos contra o Grêmio. Por quê? Porque ali o Palmeiras teve em campo um adversário que deixou muitas brechas dentro de campo. O Grêmio, claro, outras equipes talvez não deixem tantas brechas assim quanto o Grêmio. Ok, isso é verdade. É muito provável que a equipe do Flamengo ou outras equipes do futebol do Brasil quando forem jogar contra o Palmeiras não deixem tantas brechas tantas facilidades para o Verdão se aproveitar. Mas ao mesmo tempo que elas talvez não deixem tanto essas brechas o Palmeiras ao mesmo tempo pode evoluir muito mais na condição de se aproveitar das poucas brechas deixadas pelos seus adversários. Ou seja, o Palmeiras talvez não precise daqui a um ou dois meses de tantas chances de tantas facilidades criadas pelos seus adversários como o Grêmio deixou para o Palmeiras. Então o nível do Palmeiras hoje do modelo de jogo do Palmeiras é do tipo que talvez ele funcione muito bem quando seu adversário deixe muitas facilidades. Se este modelo se aperfeiçoar talvez ele precise de muito menos possibilidades de muito menos facilidades dos seus adversários em relação ao que fez o Grêmio na final da Copa do Brasil. E isso é muito preocupante para o Flamengo. Se a gente perceber o modelo de jogo de outro a gente não sabe como vai ser a evolução do Mengão sobre o Sene se esses dois problemas clássicos que aconteceram em 2020 vão acontecer novamente se eles vão ser resolvidos ou atenuados da forma como a equipe precisa não sabemos disso. Ao mesmo tempo a gente já vê sinais de evolução no modelo de jogo do Abel Ferreira no comando do banco de reservas do Flamengo então minha gente esse Palmeiras não é essa equipe não é essa galinha morta que muita gente está falando o Palmeiras é um grande time com um enenco muito bom e é muito bom por causa sobretudo dos seus garotos da canteira muitos ainda vão evoluir Gabriel Verão tem um potencial de evolução de crescimento na equipe gigantesco o Danilo pode crescer muito ainda no Palmeiras o Gabriel Menino pode evoluir ainda mais acho que ainda tem um potencial de evolução desse garoto e o Patrick de Paula meus amigos Patrick de Paula em 2021 pode ser um dos grandes jogadores do meio de campo da América Latina você está exagerando não estou nada não estou exagerando coisa nenhuma olhem para o Patrick de Paula o que ele já faz em campo hoje o que ele é capaz de fazer em campo a capacidade de entender o jogo percebi inclusive na final da Copa do Brasil o Abel Ferreira muito mais inteligente capaz de entender as falhas do seu rival dentro de campo e até em função disso mudar a forma do Palmeiras jogar na final da Copa do Brasil o Abel Ferreira teve uma atuação fantástica uma das melhores desde quando chegou ao comando do Banco de Reservas do Verdão então quando a gente pensa em um modelo de jogo a gente percebe que os sinais claros hoje é de uma evolução no modelo palmeirense e uma incógnita em relação a evolução possível do modelo de jogo do Flamengo e se o Mengão não conseguir resolver os seus principais problemas é muito provável que o Palmeiras tenha aí sim consiga um certo favoritismo porque o modelo de jogo do Palmeiras está evoluindo claramente claramente a gente percebe isso então vai ter sim um confronto interessante que pode ser sim o melhor jogo do futebol do Brasil que pode ser sim um dos grandes jogos do futebol da América Latina pode ser contudo um jogo muito feio aos olhos de todo mundo e isso deve acontecer se isso acontecer vai acontecer sobretudo por causa do Palmeiras se isso acontecer vai acontecer muito por causa de uma repetição do que foi o jogo da final da Libertadores e se isso acontecer é porque o modelo de jogo do Palmeiras vai estar se sobrepondo ao modelo de jogo do Flamengo é isso porque tornar o jogo entre aspas feio tem muito mais a ver com o modelo de jogo do Verdão dando certo do que o do Flamengo embora se o Palmeiras se o seu adversário no caso do Flamengo assim como outros deixarem muitas facilidades para o Verdão é até capaz de que o Palmeiras se assenhore tanto das principais ações dentro de campo que o seu jogo até fique muito mais vistoso e bonito de se ver foi o que aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Grêmio jogo em que o Palmeiras foi senhor absoluto do segundo tempo senhor quase absoluto do primeiro tempo excetuando ali os cinco primeiros minutos de jogo no Allianz Parque então o mais importante de notar é o seguinte trata-se de duas grandes equipes do futebol do Brasil duas grandes equipes do futebol da América Latina não dá para falar que um não joga nada não dá para falar que o modelo do outro não está evoluindo não dá para falar nada disso o que nos resta é esperar por este confronto que deve ser um confronto muito repetido em 2020 entre duas das grandes equipes do futebol do Brasil e neste momento as outras estão atrás de Flamengo e Palmeiras na minha opinião muito atrás de Flamengo e Palmeiras que são as duas grandes equipes e que vão nos proporcionar grandes duelos em 2020 que vençam melhor e que o campo favorite quem for a melhor equipe entre as duas obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final o final e a melhor equipe que vençam